Olá, eu sou Natália Cuminale e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. No podcast de hoje, vamos falar de um tema sério e extremamente importante, a depressão. Estamos chegando ao final de setembro, mês que se concentram as ações do setembro amarelo para a prevenção do suicídio. A depressão pode ser caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida. Pode ter sintomas de tristeza, de ansiedade, de vazio. Pessoas com depressão podem ter dificuldade para se concentrar e podem ter alterações do sono. São vários os sinais que a depressão dá. Se não tratada, pode aumentar o risco de suicídio. Buscar ajuda é um passo essencial nesse processo. A depressão é uma doença que pode surgir por várias causas, desde características genéticas ou pode ser deflagrada depois de alguma situação traumática. O problema é que falar de depressão ainda é um tabu enorme. As pessoas nem sempre encontram suporte. Às vezes, enfrentam preconceito dentro de casa, da própria família e dos amigos. A ideia de que a depressão é frescura não tem nenhum fundamento. Mas, em pleno 2020, ainda tem gente que acha isso. É por causa de tudo isso que, nesse episódio, em vez de trazer um especialista para falar de depressão, eu convidei pessoas que tiveram que lidar com a doença em algum momento da vida. Todos eles toparam falar sobre o assunto porque sentiram na pele o quanto é importante quebrar os preconceitos e falar mais sobre esse tema. Ao longo desse episódio, vocês vão ouvir os relatos da Ana Scott, da Clarissa Mazarotto, do José Carlos Pimentel e da Thalita Bittencourt. Eu quero agradecer, desde já, eles por toparem conversar com a gente nesse episódio. Eu me chamo José Carlos, tenho 31 anos, moro em Lorena, no interior de São Paulo. Meu nome é Thalita, eu sou jornalista e eu tenho 40 anos. Meu nome é Clarissa Mazarotto, eu tenho 44 anos, eu sou advogada. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 30 anos e eu tenho depressão e lido com ansiedade. Por volta de junho de 2015, eu tive um problema muito grave no meu trabalho. Isso foi o estopim para um processo. Não estou dizendo que eu tive depressão por conta do que aconteceu, mas a depressão veio pela minha dificuldade em lidar com o que houve. Durante muito tempo, essa situação se arrastou dentro da empresa em que eu trabalhava e eu não queria abrir mão do meu trabalho, porque em 2016 ia ter os Jogos do Rio e eu queria trabalhar nessa cobertura, então eu não queria abrir mão dessa oportunidade. Sempre fui muito bem-humorada, muito divertida, muito engraçada. Tratei sempre das minhas questões mentais e psicológicas com leveza. No final de 2015, início de 2016, eu comecei a perceber que eu já não sentia ânimo de fazer coisas que eu estava acostumada a fazer e que eu me alegrava em fazer. Eu sofro de ansiedade, sofri a vida toda, eu nunca tive um diagnóstico, eu nunca pontuei isso como uma questão de saúde mental, né? Eu não tratei isso ao longo da minha vida, nem na minha vida infantil, nem na adolescência, nem na vida adulta. E só quando eu tive o meu primeiro filho, quando ele tinha por volta de três anos, dois, três anos, que eu comecei a perceber que estava pesado demais e comecei a fazer terapia. E em 2016, a minha irmã Juliana se matou. Ela se matou com uma corda. O caso dela, o que nos acabou chamando a atenção é ela não tinha traço de depressão, ela estava fazendo uma terapia há três meses, então a psicóloga ainda estava na fase de conhecê-la. Ela era uma pessoa muito reservada nos assuntos ligados a ela, ela só se abria quando ela realmente tinha uma certa confiança. E ela foi dando sinais picados, assim, pra um, pra outro. Que depois que ela morreu, você junta tudo, faz sentido, mas antes não fazia sentido. E eu achava que eu sentia raiva, que eu tinha raiva, que eu sentia muita raiva. Então, meu cabelo começou a cair, eu comecei a engordar e eu parei de dormir. Mas eu achava que tudo isso era raiva. Eu não identificava como tristeza. Eu ainda não tinha chegado mais pra frente como eu cheguei na tristeza. E você parar de dormir, você ter que conviver com aquela situação dando na sua cara o tempo todo, é muito difícil. E aí, isso começou a me minar, vamos dizer assim. O maior impacto disso tudo foi quando eu comecei a perder dias de trabalho simplesmente porque eu não conseguia levantar da cama e eu só queria passar o dia chorando na cama. Eu me recordo até um dia em que meu irmão, que trabalhava aqui próximo de casa, veio almoçar aqui e eu tava deitada na minha cama chorando. e ele sentou do meu lado e ele me questionou o que eu tava sentindo. E isso me fazia chorar mais porque eu não sabia dizer exatamente o que eu sentia. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisava mesmo de ajuda. E aí, na terapia, de fato, eu tive a certeza desse quadro de ansiedade que eu já vivia há muitos anos e comecei a, lógico, tratar esse lado aí da minha vida. Eu também não sei quem não é ansioso nos dias de hoje, mas, enfim, passei a ter um direcionamento pra esse assunto. No final de 2015, eu fazia terapia e o meu psicólogo virou pra mim e falou assim, Tali, você consegue entender que você tem depressão? Falei, imagina, eu, depressão, gato, imagina, tô ótima. Ah, eu dou risada, eu converso, eu falo com as pessoas, eu trabalho. Porque na minha cabeça, depressão era aquela coisa de cinema, de ficar no quarto escuro, não tomar banho. Essa era a visão estereotipada que eu tinha do que era um estado depressivo. Eu era o irmão que ela mais conversava, que ela tinha mais abertura. Eu vi que o negócio tava ficando feio, né? Inclusive, a gente marcou um médico pra ela e dois dias antes ela se matou. E a depressão apareceu na minha vida, pra minha surpresa, quando eu já estava muito ambientada com as minhas questões, né? Quando eu já fazia terapia há muito tempo, quando eu já era mãe e quando eu já tinha muita bagagem, né? Assim, muita... não digo muita, mas quando eu já tinha uma exata noção desse assunto. Eu fazia parte da turma que, infelizmente, acredita que depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de problema é um tabu. Então, eu demorei pra entender que, na verdade, eu era uma doente, né? Eu estava doente. E conversando com algumas colegas no trabalho, elas me passaram, né? Me indicaram um doutor que elas se consultavam, um psiquiatra. E eu resolvi marcar a consulta com ele. Depois que tudo aconteceu, a gente foi pesquisar. A psicóloga dela também quis entender melhor a situação. E a gente chegou num diagnóstico aí que ela tinha borderline. Um transtorno de personalidade que é bem complexo de diagnosticar. Porque, diante do psicólogo, a pessoa manifesta um lado que, dentro de casa, não necessariamente ela manifesta. Como fazia apenas três meses que ela estava indo na terapia, foi difícil. Foi apenas entrevistando cada um em casa, a psicóloga tentando entender que foi possível chegar nesse diagnóstico. Aí ele abriu um livro desses livros de diagnóstico de doenças mentais. E ele começa a ler todos os sintomas possíveis da depressão. E eu tinha todos. Mas assim, eu não escapava nenhum. Naquele momento ele já me diagnosticou mesmo, tanto com a ansiedade quanto com a depressão. Nas consultas com a psicóloga e conversando, eu acabei descobrindo o que que me dava esse medo, né? O que que me fazia sentir essa angústia. Só que eu ainda não estava no transtorno depressivo maior que é quando você efetivamente tem risco de cometer suicídio. Eu ainda não estava nesse processo, mas eu estava caminhando a passos largos para chegar nisso. Eu ainda resisti bravamente, alguns meses, para aceitar que isso era uma verdade. Mas a insônia comendo solta. Eu fiquei praticamente careca. Engordei 20 quilos. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E tomara mesmo que nunca aconteça. Mas entender os sinais é fundamental. Porque às vezes você está simplesmente passando no Facebook, como eu estava, ou você está no Instagram, você começa a sacar que ali tem coisa errada e você já pode ajudar alguém. As pessoas que são mais extrovertidas, elas costumam dar sinais mais claros, mas as pessoas mais introvertidas não vão dar esses sinais dessa forma. Teve uma cena na minha vida que eu estava no sofá da minha casa um dia e eu olhei para a varanda. E aí, nossa, até... me emociona de lembrar. Eu olhei para a varanda, mas assim, eu moro no sétimo andar de um prédio. Mas foi muito rápido, assim. Foi questão de segundos. Me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, eu não cheguei a levantar do sofá. Eu não me mexi. Mas foi um estalo, assim, de, sei lá, cinco segundos. Na hora, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem para o meu pai, que já tinha me oferecido ajuda. Que ele conhecia uma psiquiatra e aí eu fui para o tratamento com essa psiquiatra em março de 2016. E no meu caso, a depressão foi diagnosticada não quando a bebê nasceu, mas sim quando ela já tinha quase sete meses e eu voltei a trabalhar. Eu tive quadros de ansiedade muito fortes. Eu comecei a ter muita ansiedade com muitas questões simples. Eu parei de dormir. Eu fui parando de dormir. O sono já estava bastante impactado, né? Com os cuidados com a bebê. Então, eu achei que tinha alguma coisa errada. E eu procurei o meu obstetra. E aí ele falou que, com certeza, era depressão pós-parto, todo aquele quadro. e me medicou. E aí, para minha surpresa, essa medicação não só piorou o meu estado, como desencadeou crises de pânico. que são coisas que eu nunca tive. Eu nunca havia tido essas crises. Eu fiz o tratamento medicamentoso. Eu passei por aquele processo de tentativa e erro da primeira medicação. Não dá certo. E a gente tem que parar e tentar outra. Eu comecei a tomar remédios para melhorar o meu sono. Comecei com melatonina. Depois eu fui para o remédio para dormir. Que eu acho uma bênção, porque depressão e insônia não dá. Então, foi muito sério. Foi muito forte. Eu fiquei daquele estado que as pessoas não conseguem levantar, né? Para andar. Eu lembro, eu fico emocionada. Foi muito difícil. A terapia, né? Tanto com a psicóloga quanto com a medicação, porque eu tomei medicação e ainda tomo, me ajudaram a ver que a gente consegue lidar com essas coisas, né? E a gente veio para o mundo sozinho. Então, a gente, lógico, cria relações humanas, mas a gente é sozinho no mundo. E aí, eu comecei a fazer coisas que eu não costumava fazer sozinha. Então, eu comecei a viajar sozinha, a ir para o cinema sozinha, a ir para restaurantes sozinha. Eu não abri mão do trabalho. Eu trabalhei muito nesse período e era realmente a minha válvula de escape. Eu saía do trabalho e eu ia direto para a cama. Eu ia para a cama e eu ficava na cama até o dia seguinte, até chegar a hora de tomar banho e ir para a TV trabalhar. E esse ciclo foi se repetindo durante um tempo, mas eu continuei tomando os meus remédios, eu fazia terapia e eu fazia acompanhamento psiquiátrico. Eu costumo dizer para os meus amigos e para a minha família que, ao contrário do que todo mundo pensa, a depressão não é uma tristeza, né? Eu senti que eu não era mais eu. A sensação era essa. E aí, com a medicação e com a terapia, e dormindo, né? Voltando a dormir, tudo foi se recolocando. Hoje está tudo bem, graças a Deus. É graça. E é graça. Lógico que a pessoa que fala essa frase não tem noção da situação, mas mesmo que seja graça, é mil vezes melhor você tratar e dar toda a atenção possível do que você simplesmente não dá bolo. Sem a minha família e sem as minhas amigas, que são minhas amigas da época de faculdade, que são minhas amigas até hoje, e mais um grupo de amigos super importante que eu tenho, que trabalhou comigo numa outra emissora, eles nunca duvidaram do meu processo depressivo. Nunca. Essas pessoas disseram que era falta de um tanque de roupa para lavar, que eu estava achando pena em ovo. Nunca ninguém desvalorizou a minha dor desse círculo de pessoas que é importante para mim. Óbvio que eu ouvi absurdos do tipo Ah, isso é falta de marido, isso é falta de tanque de roupa suja. Imagina, no meu tempo eu não tinha isso. e eu ouvi as maiores barbaridades. Mas também eu ouvi coisas assim, você com depressão, imagina, você é super engraçada. Nossa, você... Mas tipo, sim, eu tinha depressão. E às vezes o que eu sinto é incapacidade, inferioridade. Então isso eu percebo que se eu não tomar cuidado, eu começo a me sentir muito incapaz, muito inferior. Isso faz muito mal para a gente, né? Então eu tento ter uma atitude um pouco mais positiva e lógico, eu preciso do meu remédio justamente porque eu preciso organizar as químicas cerebrais. A grande questão é que a gente tem preconceito, né? Com esse assunto, desconhece e não trata, né? Não trata. Eu tratei com muito cuidado, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Eu acho que a depressão é uma escola, sabe? Se você passou pela depressão, você tem uma grande... É horrível eu falar isso, mas assim, você tem uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. É o intensivão da vida. Eu sempre disse que remédio para a depressão, ele é um colete salva-vidas. Ele só vai tirar a sua cabeça debaixo da água. Mas você está no meio do mar, você precisa chegar na praia. Quem vai te ensinar a nadar para chegar na praia e sair dessa água é a tua mudança de atitude, é o trabalho terapêutico, é a tua mudança de visão em relação à vida. A gente tem problemas na vida, a gente passa por situações mesmo que são aflitivas, mas que a gente é maior do que todos esses problemas. A gente tem capacidade de fazer coisas que a gente nem imagina. Não dá para permanecer nos mesmos padrões que a gente tinha antes da depressão, senão a depressão fica. É realmente uma mudança de postura com a ajuda dos medicamentos e a ajuda de terapia. Não dá para não levar isso a sério. Isso é muito sério. O que eu vejo que pode melhorar é principalmente preparar as pessoas que estão em volta do doente. a saber lidar, ver os sinais, a ter um amparo melhor na saúde pública porque não há esse amparo, não há um amparo psicológico de qualidade nas cidades do interior. Se vai alguém tentou se matar, eles vão interna, deixa passar uma noite no hospital e no outro dia está em casa, pronto, sem problema nenhum. E isso não colabora. muita gente não entende a depressão, eles acham que porque a gente tem um trabalho, porque a gente tem uma família, porque a gente compra algumas coisas, a gente não tem o direito de ter depressão. E isso eu acho que todo mundo que tem depressão passa, sabe? As pessoas olham muito fotos nas redes sociais, mas não sabem o que se passa por dentro. Isso acaba machucando ainda mais a gente. mas eu não culpo as pessoas porque eu acho que isso é um assunto que nunca foi abordado tão abertamente. Por isso que é muito importante mesmo o setembro amarelo, essas épocas, para que as pessoas possam refletir, refletir e entender que a depressão e as outras doenças, inúmeras doenças mentais que existem, podem acometer qualquer pessoa. E hoje, assim, eu levo muito a sério, eu faço minha terapia, faço tratamentos alternativos quando posso, eu não abro mão da atividade física e eu mudei muito a minha cabeça. Eu acho que é muito sério e a gente não pode brincar, não. Quando a gente está com outras dores ou com outras sensações, a gente fala, a gente busca médico, a gente toma remédio, a gente pega testado, por que que com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, que é o que controla todo o corpo, seria diferente? Sabe? Então, isso é importante a gente sempre pensar. Não é vergonha nenhuma procurar médico, psiquiatra, fazer terapia. Aliás, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Faz muito bem. Faz muito bem para o corpo, para a mente, para a alma e a gente se sente muito mais leve com tudo isso. Eu acho que a depressão me ensinou demais. Me ensinou o que realmente importa na nossa vida, o que vale a pena, o que não vale a pena. Quem é importante na nossa vida, que trabalho é só trabalho e que a gente tem outras prioridades na vida, que a vida é muito mais. A vida é muito maior e a gente tem muito mais coisa para fazer. Para fazer, para aprender, para amar, para ser feliz, porque é essa razão pela qual a gente está aqui hoje. Bom, para ficar claro, a depressão não desaparece com força de vontade. Vocês ouviram nos depoimentos ao longo do episódio várias histórias de que nem sempre a depressão vem com a cara que a gente acha que ela tem e o quanto é importante procurar ajuda. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, é importante ser a pessoa que acolhe, não a pessoa que julga. E se você está se sentindo assim, procure ajuda. Eu queria agradecer muito de novo a Ana, a Clarissa, ao José Carlos e à Thalita. E agora, o podcast Futuro da Saúde chega ao fim e eu agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel que assina a edição de som do episódio. Vocês podem acompanhar as novidades e as reflexões sobre saúde no site www.futurodasaude.com.br no meu Instagram arroba nathcuminale e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima!